Muito boa noite a todos, que Jesus, o Mestre Amantíssimo, ampare a todos nós e nos dê a sua paz. Este tema que nós vamos abordar hoje, é um tema muito interessante, mas antes de nós abordá-lo, nós vamos examinar alguns conceitos para que nós possamos entender essa questão das colônias espirituais. Jesus disse, crentes em Deus, crentes em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Quando Jesus disse isso, Ele quis dizer não somente das moradas em torno do planeta, mas também das moradas universais. Quis dizer da grande casa universal, porque nós todos somos espíritos universais. Todos nós evoluímos, constantemente, desde o espírito primitivo, até os espíritos puros. Porque nós sabemos que a escala máxima dos espíritos puros, são chamados Cristos. São chamados os co-criadores do universo, da qual pertence Jesus. Esses espíritos, esses espíritos, eles têm a capacidade de entender a essência do Criador. Em nossa evolução, em o nível espiritual que nós estamos, nós conseguimos entender Deus por suas obras. Conseguimos observar a sua criação. Mas esses espíritos têm uma comunhão, uma simbiose com o próprio Criador. Jesus mesmo disse isso, quando Ele comentou a respeito, eu e o Pai somos um. Então, pensando neste conceito, nós vamos entender que todos nós somos moradores, entre aspas, da grande casa universal, a pluralidade dos mundos adentados, ela é um dos pilares da doutrina espírita, e um dos principais pilares da doutrina espírita. Demonstrando que nós, no processo evolutivo, podemos ascender a mundos superiores. O que faz o Espírito entender, por exemplo, que o aspecto consolador do Espiritismo é o conhecimento de vida futura. Que nós teremos o porvir do Espírito. Que o Espírito, um dia, caminhará por caminhos leitorosos. Ele sairá da bruma espessa das suas interfeições, e um dia enxergará a verdade. E, quando nós enxergarmos a verdade, esta verdade nos libertará. Então, quando nós pensamos a respeito, por exemplo, da pluralidade dos mundos adentados, juntamente com a crença em Deus, que tem esse Supremo do Universo, juntamente com a reencarnação, com a imortalidade, com a comunicação da vida dos Espíritos, a pluralidade dos mundos adentados é um dos pilares principais. Se nós olharmos, por exemplo, a nossa galáxia, nossa galáxia tem 200 bilhões de sóis, com os planetas gravitando em torno. A galáxia ao lado, a Andrômeda, tem um trilhão de sóis. Então, naturalmente, toda essa grandeza criada, não seria para o telhete nos nossos olhos. Antes de entendermos as provas espirituais, é necessário entender este mundo macro-universal, para entendermos também que a doutrina espírita vai além das procuras científicas. Porque, hoje em dia, a ciência está procurando planetas que estão na mesma distância em relação ao seu sol do que nós estamos no nosso sol, procurando vida, provavelmente, semelhante à nossa. Mas, se nós nos aprofundarmos no estudo da própria doutrina, principalmente nas revistas espíritas publicadas por Allan Kardec, vamos ver que, mesmo em planetas aparentemente não habitados, existe vida espiritual. Por exemplo, nas revistas espíritas de 1868, por exemplo, fala a respeito de Júpiter. Fala que os espíritos mais evoluídos do nosso sistema solar estão habitando Júpiter. Vida espiritual. Se formos, por exemplo, até Júpiter, neste ponto de vista que nós estamos, nós não vamos encontrar condições para a vida semelhante à nossa. Lá existem tempestades ácidas de 400 km por hora. Lá existe uma pressão atmosférica, muito grande, que não permitiria a vida como nós conhecemos. Então, existe vida espiritual. Então, a doutrina espírita diz que não existem lugares vazios no universo. Isso está na pergunta número 36 do livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta aos espíritos da quantificação, existem lugares vazios no universo? E os espíritos respondem, não existem lugares vazios. Eles simplesmente escapam aos vossos instrumentos e às vossas observações. Olha que maravilha. Então, além deste universo que nós vemos, existe o universo sobre vários pontos de vista, vários patamares de observação, várias dimensões, vários universos paralelos. Hoje, a própria ciência já tem a teoria dos universos paralelos. Só não temos a instrumentação para realmente provar isso. Mas, teoricamente, já existe. Essa teoria é uma teoria muito de ponta da física do Engenho, quando fala das multidimensões. Mas, nós sabemos que a coisa se torna realidade de acordo com o ponto de vista nosso. De acordo com o nosso ponto de vista. Então, por exemplo, hoje nós estamos aqui na matéria, no mundo material, isso aqui, para nós, é matéria. Nós concebemos como sendo matéria, porque é o ponto de vista do encartado. Certo? Quando nós estivermos com o corpo sutil, com o perispírito, já não estivermos mais do ponto de vista da matéria, não estivermos mais limitados às impressões da matéria, aos limites que a matéria impõe, nós veremos, então, viveremos, então, no mundo espiritual. Agora, quando se fala de perispírito, nós temos também que conceituar a respeito disso, para poder entender as colônias espirituais. O perispírito, por si só, ele não pensa. Ele obedece às matrizes evolutivas do próprio espírito. À medida que o espírito vai evoluindo, o perispírito vai se tornando cada vez menos moléculas materiais, e o indivíduo poderá habitar mundos mais sutis, de acordo com a sua evolução. Então, a matéria, ela se manifesta de várias formas diferentes, tem inúmeras manifestações da matéria. Por que isso ocorre? Ocorrem porque todas são derivadas do fim do cósmico universal. A matéria do mundo espiritual, porque nós sabemos, através do livro de André Luiz, por exemplo, que nas colônias espirituais existem edificações, existem meios de transporte, existe natureza, existe vestuário, não é? Então, quando nós observamos isso, vemos as inúmeras manifestações da matéria. Como isso ocorre? Todas são derivadas do espírito cósmico universal. Nosso corpo é, nosso perispírito também é. Agora, imaginemos nossa Terra como sendo um grande magneto, um grande magneto, e esse magneto de vida material, espíritos reencarnados na vida material. Já foi provado, por exemplo, pela física, que quando a gravidade, a luz, caminha pelo espaço, quando encontra um corpo magnético, o tempo e a luz fazem uma curva, faz uma curvatura, não é? E aí também está a agregação de partículas. Então, por exemplo, nós estamos aqui na vida material. Existe aquela tal curvatura que agrega a matéria nesse ponto de vista que nós estamos. Quando nós estamos um pouco mais afastados do globo, nas esferas espirituais, a curvatura tem outro raio e agrega as partículas de uma maneira diferente, fazendo com que seja uma realidade as colônias espirituais. Porque os habitantes que estão nesses outros patamares magnéticos da Terra são pessoas que estão usando o corpo sutil. já não são mais, já não é mais do corpo material. Então, de acordo com o nível evolutivo, mais sutil o espírito e ele pode habitar muitos mais sutis. Quando nós vemos, por exemplo, a questão dos umbrais, os umbrais, eles são, não são lugares circunscritos. Eles não são lugares definidos. Eles realmente são plasmados pelos espíritos que habitam aquelas esferas mais próximas da Terra. Onde ainda eles estão com as paixões materiais, com as paixões da matéria, com determinados apegos, que fazem com que formem um ambiente vibratório que nós chamamos de umbrais. Esses ambientes vibratórios são formados por espíritos que ainda se comprasem com a matéria. Por isso que muitas vezes os espíritos que estão nos umbrais sentem ainda frios, sentem ainda fome, sentem ainda necessidades fisiológicas. Certo? Porque eles ainda estão muito apegados às situações da matéria, desconhecem a continuidade da vida muitas vezes e os processos evolutivos. À medida que nós nos desapegamos, nós vamos nos alentar às espelhas mais sutis. Quando passou o filme Nosso Lar, você lembra? Muitas pessoas ficaram preocupadas com os lutais, né? Muitas pessoas ficaram preocupadas. Mas vejam que coisa interessante. O Nosso Lar, Colônia Espiritual, Nosso Lar, ela é um posto de socorro Colônia. Ela é situada no centro do umbral. Por um misericórdia divina. Por um misericórdia das esferas superiores. Foi permitido que se fizesse ali, incrustado nos umbrais, uma colônia espiritual como o Nosso Lar. Então, vejam que coisa. Tudo isso ocorre seguindo uma diretriz inteligente. Porque muitas pessoas não conseguem compreender como pode, por exemplo, um ambiente espiritual ter natureza. André Luiz falou do posse das águas, falou daquele canto que tem as músicas, né? Ele falou da praça central, da governadoria, ele falou do aerópolis, ele falou de várias coisas que muitas pessoas, inclusive na época que Chico se cobrou, acharam que era ficção. Acharam que era ficção. Mas depois, com o avanço da ciência, Allan Kardec, por exemplo, não pôde citar as colônias espirituais especificamente. Porque na época da Allan Kardec, a física era a física linear, era a física de Newton. Não existia, por exemplo, a física da relatividade, não existia as teorias da física quântica, que explicam, por exemplo, as multidimensões, as várias manifestações da matéria, que explicam, por exemplo, a relatividade do tempo, as frações do tempo, por exemplo, o tempo no mundo espiritual, um tempo diferente do nosso. Justamente porque eles obedecem outras regras de agregação de partículas, outra realidade. Então, isso é maravilhoso, porque faz nós compreendermos o seguinte, Allan Kardec era chamado o bom senso encarnado, porque ele não se atreveu, nem os espíritos da modificação se atreveram a dar ao homem aquilo que cabia ao homem ainda descobrir. Então, ele não publicava nada que, no fundo, desse ser comprovado, que não tivesse comprovação pela contemporaneidade dos homens. Ele não fez isso. Ele esperou que os leitos se desenvolvessem, as ciências se desenvolvessem, porque nós sabemos que o espiritismo, do ponto de vista científico, é a ciência que estuda a origem, a natureza, o testigo dos espíritos e as relações existentes entre o mundo corporal e o mundo espiritual. E ela caminha lado a lado com a ciência convencional, mas não se detém um desta outra parra. Esta questão da relatividade, do ponto de vista do observador, foi abordado por Galileu Galilei, no livro A Gênese, no capítulo Uranografia Geral. Aconselho que leio. Galileu Galilei, como ele não podia mais ser queimado na fogueira, ele foi, através de Flamarion, dar a psicografia, capítulo Uranografia Geral, antecipando Albert Einstein, em 50 anos. 50 anos. Ele falava lá da relatividade do tempo. Ele falava que o tempo não era, senão, algo, a realidade de acordo com a sucessão de dentro do observador. Então, vamos observar uma coisa. Imaginemos um trem passando por uma estrada. Esse trem passa a 80 km por hora. E eu observo o trem parado na estrada. Quero ver uma pessoa que está dentro do trem. Até o trem passando a 80 km por hora, eu não consigo visualizar a pessoa. Porque a minha realidade é que ela está parada ao lado do trilho. Mas, se eu pegar o veículo e acompanhar o trem a 20 km por hora, eu vou ver a pessoa passando a 60 km por hora. Eu vou ver um pouco mais. Se eu acompanhar o trem a 80 km por hora, eu vou ver a pessoa parada na minha frente. Então, isso é uma parte da relatividade que explica que a realidade que nós vemos é de acordo com o ponto de vista do observador. Então, os espíritos desencarnados, eles veem as colunas espirituais como uma realidade. Esta realidade que nós estamos vivendo aqui para eles pode não ser. Eles podem, por exemplo, ultrapassar essa parede sem dificuldades e nós já não poderemos. Então, eles conseguem, por exemplo, ter uma visão atemporal. Os encarnados conseguem ter uma visão temporal. Isso também está no livro A Gênese, no capítulo Teoria da Presciência. Veja que coisa interessante para nós provarmos que o tempo por espírito é diferente do nosso tempo. Eu me lembro, por exemplo, de uma mensagem de um menino que havia desencarnado recebido pelo Chico que é, ele dizia assim na mensagem Antes que as ferragens me agredissem, apareceu meu vovô X e me retirou do corpo. Então, aí nós podemos observar isso, que é dizer, o tempo dos espíritos é diferente do nosso tempo. Muito diferente. Da esse capítulo de uma grafia geral, dá um exemplo muito belo quando ele diz assim Imaginemos um viajante passando pela estrada ele tem uma visão temporal ele consegue ver só o que se passa à frente o semelhante é um homem encarnado e o desencarnado ou seja, uma pessoa que está observando o alto monte consegue ver se ao longo da estrada existe um animal feroz uma ponte caída sabe o que o viajante vai enfrentar antes do viajante ver porque a sua visão é atemporal seria como se fosse um tempo diferente assim acontece também no mundo espiritual então lá que estão os nossos parentes nossos amigos lá que estão as pessoas que nós amamos que estão desencarnadas lá que estão todas nós toda a nossa família a nossa família se nós observarmos ela é muito maior no mundo espiritual do que na terra não é? tias, avós pais estão todos no mundo espiritual então sem dúvida eles estão habitando ali as colônias espirituais são lugares formados para que eles possam ter vida organizada lembrando que existem 20 bilhões de espíritos em torno do mundo espiritual 20 bilhões de espíritos cercando a terra e os 7 bilhões aqui reencarnados por isso que mais os espíritos eles querem reencarnar porque eles sabem que aqui na terra que eles vão apressar a sua evolução porque aqui nós convivemos com pessoas e coisas diferentes de nós aqui que nós apressamos a nossa evolução porque somos obrigados a conviver com o diferente a conviver com o antagonista uma vez do seio da própria família e ao desencarnarmos vamos para lugares com vibração de evolução evolutiva compatível com o nosso estado e lá convivemos com pessoas mais ou menos do mesmo padrão vibratório quando nós reencarnamos essas vibrações se misturam e nós passamos então a estudar entender realmente que aqui na terra é a grande escola mas no mundo espiritual existem o prolongamento evolutivo do ser humano nas colônias espirituais existem cursos existe muito trabalho os amigos espirituais tem um trabalho imenso tanto as pessoas aqui na terra quanto lá na própria vida maior no socorro aos recentes encarnados no amparo às pessoas que estão lá eles recebem por exemplo inspirações nas esferas mais altas porque nós sabemos que na vida espiritual a hierarquia do mundo espiritual é uma hierarquia moral moral é aquela frase de Jesus que diz assim os últimos serão os primeiros então aparentemente as pessoas que foram muito simples aqui na terra e que ajudaram bastante pessoas essas pessoas na vida maior na vida espiritual tem grandes responsabilidades grandes responsabilidades então podemos entender assim as colônias espirituais são campos são lugares para nós permanecermos na vida maior porque a vida maior é a verdadeira existência nós somos espíritos que estamos passando por uma curta experiência de encarnarmos aqui na terra e muito curta já perceberam por exemplo dez anos vão passar rápido como está passando cada vez mais rápido a impressão que se dá é que dez anos são cinco tão rápido que é não é? porque a vida aqui na terra é uma vida de efeitos o mundo das causas é o mundo espiritual na vida maior que nós vamos realmente ter a nossa consciência um pouco ampliada quando nós reencarnamos nós estreitamos um pouco a nossa consciência e vivemos submetidos às impressões da matéria os limites que a matéria impõe e são muitos os limites nossa memória fica encurtada nossa locomoção nossa visão a nossa memória tudo isso encurta na matéria o encarnado é como se fosse um pouco desendemoreado ele está ainda vivendo aquilo que ele necessita para o seu próprio aperfeiçoamento ele está vivenciando aqui vivenciando e revivenciando aquilo que ele necessita para a sua felicidade então quando nós pensamos na vida maior muita gente diz assim eu gostaria de ir para um lugar muito bom eu gostaria de ir para uma colônia dizem que o espírito é como dizem cara já de cara procura o nosso lar não é? mas nós temos que entender o seguinte se nós nos admiramos com os espíritos superiores com o Evandro com o Bezerra de Menezes com o Té Luís com o Eurípides com o Barçalufo e outros tantos não é? nós temos que entender que para eles chegarem ao que estão eles trabalham muito mas muito mesmo e a principal tarefa deles foi o bom combate foi o combate das paixões inferiores não é? para eles se libertarem dessas paixões e conseguirem realmente utilizar-se dessa aquela frase de Paulo de Tarso que eu acho uma das frases mais lindas do cristianismo já não sou eu que vivo é Cristo que vive em mim essa frase é uma frase que nós deveríamos perseguir todos os dias porque a maioria dos cristãos não conhece a profundidade do que Jesus quis dizer para nós ainda estamos no sentido religioso daquele petitório naquela questão somente superficial como se o mundo espiritual como se o mestre fosse resolver os problemas que cada coisa resolver e não é essa a finalidade a finalidade é conhecer as verdades que Jesus trouxe para nós quando ele disse que há muitas moradas na casa do meu pai ele falou seriamente com o que ele fala mas de uma profundidade muito grande imagina que coisa nós não estamos sozinhos isso aqui não é só a nossa única casa isso é maravilhoso não é? é maravilhoso pensar que nós estamos somos parte da grande família universal da grande família universal agora nós estamos caminhando naquela naquela primeira tarefa de conhecer o nosso irmão o nosso próximo quando conhecermos o nosso próximo como algo tão importante quanto a nossa própria vida nós vamos começar a entender essa família universal quando sairmos dos nossos próprios infortunios e irmos ao ponto do infortunio próximo nós vamos compreender a finalidade da existência quando compreender a finalidade da existência nós vamos procurar mais trabalho isso vai nos situar na sociedade do espírito porque muitas pessoas se preocupam com o desencarne o problema não é o desencarne o problema é a maneira como nós vivemos então quando nós normalmente procuramos entender a verdadeira finalidade da existência e procuramos mais trabalho para podermos crescer e ascender no estado dos espíritos na escala espiritual nós estamos novamente no caminho certo quando a pessoa começa a entender isso ela fica um pouco desanimada no começo porque ela começa a perceber o quanto falta ainda para ela caminhar quanto ele ainda tem que percorrer mas depois ele logo se anima porque ele vê com o evangelho de Jesus a cartilha de bem viver então a doutrina espírita era nos facultar a enorme oportunidade de compreendermos que a vida se estende muito além da matéria essa matéria que é este ponto de vista que nós conhecemos vamos continuar a nossa vida no mundo espiritual vamos nos reencontrar com os nossos parentes com os nossos amigos nós temos que entender o seguinte nós fazemos parte da família a família terrena são formadas por espíritos que são simpáticos a nós ou nem tanto talvez não é? mas na vida maior na vida espiritual existem espíritos que foram nossos pais foram nossas mães foram nossos irmãos do passado que não necessariamente estão encarnados como nós agora mas eles estão habitando as moradas no mundo espiritual isso é maravilhoso vamos imaginar por exemplo o trabalho de socorro a terra nós temos na vida maior um trabalho de socorristas que é fantástico que é maravilhoso que socorra os países que estão em guerra que socorra as regiões cultural que socorra os recém desencarnados quer dizer nós podemos imaginar com isso que na vida maior não existe desemprego lá todos trabalham trabalham muito agora aqui que nós estamos descansando nesta oportunidade porque nós somos muito limitados estamos ainda resbalando os nossos próprios erros quando a pessoa se espiritualiza ela começa a perceber que aqui não é o verdadeiro lugar dela então ela entende que na palavra de Jesus que diz assim esteja no mundo sim, sendo no mundo sabendo que você não pertence necessariamente ao mundo você pertence a vida maior porque você está no mundo procurando tentando fazer o melhor e devendo fazer o melhor de si para ter realmente a felicidade do Espírito porque a nossa felicidade é uma felicidade muito superficial ainda nós não temos aquela felicidade profunda de coisa realizada nós estamos realmente à procura da personalidade espiritual que está se desenvolvendo em nós essa personalidade espiritual é parte do desenvolvimento que é uma conquista diária nossa diária quando você consegue por exemplo ultrapassar uma barreira da sua personalidade que te atrapalhava por exemplo você é uma pessoa egoísta se você consegue não ser egoísta é uma grande conquista sua uma grande conquista que vai fazer com que a pessoa consiga se sentir feliz comece a ajudar o próximo e ajudando o próximo é isso traz uma felicidade que não tem uma outra coisa por isso que os Espíritos recomendam a caridade como forma evolutiva para que a pessoa realmente saia do seu infortuno vale o infortuno do outro quando ele retorna para dentro de si ele retorna uma pessoa mais fortalecida estou dizendo essas coisas para nós entendermos como nós devemos nos situar na vida espiritual devemos nos situar dessa forma entender que nós não estamos aqui só única e exclusivamente nos nossos interesses nós estamos aqui para dar de si a maior alegria é sempre de quem serve é sempre quem está de si aquele que é servido ele ainda está naquela na infância espiritual que na verdade todos nós estamos nós todos somos crianças espirituais parece que nós temos medo de evoluir temos medo de sermos diferentes do comum mas a evolução faz com que o indivíduo oculta a sua existência não é? quando a pessoa se espiritualiza não só pensa na doutrina espírita qualquer crença que possa fazer com que ela cresça ela começa a enxergar a vida sobre outro patamar ele já não compartilha mais determinadas conversas já não vê determinadas coisas determinados assuntos elas não estão mudam as companhias mudam a maneira de ser muda também a maneira de falar de se expressar muda tudo quando a pessoa se espiritualiza muda tudo isso é que faz a alegria da vida que faz a felicidade de viver saber que nós não estamos sós saber que nós vamos habitar o mundo espiritual ou desencarnarmos e que aquelas pessoas que estavam próximas de nós continuam suas experiências os que se amam nunca se separam e nós vamos continuar sempre a nossa vida constantemente vir à terra e da terra sair ser experiências no processo biológico da evolução então eu gostaria de já não me fiz eu gostaria de fazer uma prece para encerrar a palestra eu gostaria que vocês me acompanhassem essa prece é uma prece de José Sopério Horta recebida por nosso Chico uma prece que fala muito bem a respeito da nossa vida como um todo e fala também um pouco da vida universal então quando nós pensarmos agora lermos o livro nosso lar lermos a respeito espiritual vamos ver com aquela certeza de que realmente aquilo é uma realidade é uma realidade então o senhor José Sopério Horta que é um senhor que era um religioso que escreveu através de Chico Xavier ele falava assim Pai nosso Pai nosso que estás nos céus na luz dos sóis intimidos Pai de todos os aflitos deste mundo descartelos santificado seja o teu nome sublime que todo universo escribe ternura concorde amor vem a nós o torreno de bondade de paz e de claridade na estrada da retenção cumpre-se o seu mandamento que não vacina nem erra nos céus como em toda a terra de lutas e sofrimento perdoa nossos débitos tenebrosos de passados escabrosos de imigridade de dor auxilia-nos nos sentimentos cristãos a amar-nos aos nossos irmãos que ainda vivem longe do bem e com a proteção de Jesus livre a nossa alma do erro deste mundo de despego distante de nossa luz que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade onde se faça a vontade de teu amor que assim seja que assim seja que assim seja que assim seja que assim seja